É hora de matéria pura, hora de nós nos prepararmos para o inverno. Hoje é esse o objetivo, não é, Karine? Isso, Karine. A gente não está acostumado, né? Parece que esse inverno nunca chega, tá? Parece que não aconteceu nada esse ano. E eu vim com algumas dicas de inverno, tá? Primeiro, Karine, vamos lá. Vocês vão dizer, a Karine é a chata da água. Mas não é porque é inverno que não se deve tomar água. Então, vamos começar com cuidado de água. Beber água, tá? Ah, porque é verão, mas eu não suco, eu estou no inverno, eu não suco mais. Eu não tenho... A gente tem que continuar tomando os dois litros, no mínimo, de água por dia. Cuidar com o banho quente, né? Não pode estar aquele banho pelando o couro, tem que ser um banho para não desidratar tanta pele. Claro. E eu trouxe algumas dicas. A primeira dica que eu amo de paixão no inverno, Karine, é o hidratante labial que a gente tem. Ele é um hidratante. Para não ficar seco. Exatamente. Ele é bem fácil de usar. Ele é só um hidratante, então é gloss. Ele é bem para hidratar, então pode ser passado nessa área que também resseca. Claro. Porque a gente assuou o nariz, então ele pode ser passado aqui do assuar o nariz. Ele não é gloss, mas se quiser gloss... A matéria também tem o melhor gloss do mundo. Exatamente. Mas esse aqui é muito bom para essa região da boca. É uma região que fica exposta. Claro. A não ser que a gente use a monta bem tapadinha, ela fica exposta a esse frio. Sem dúvida. Então, nada melhor do que um bom hidratante labial. Eu trouxe também, Karine, um hidratante que é o nosso Hydra Skin para o hidratante comum de pele. Que é maravilhoso também. Tem que hidratar. Por quê? Porque esse frio resseca, ele dá aquela repuxada na pele. A gente não sua tanto, a gente não produz tanto sebo. Esse tipo de hidratante, Karine, dá para personalizar conforme o cliente? Dá, dá para a pessoa ligar para a gente, ou ir ali no balcão, ou falar pelo WhatsApp. E a gente consegue personalizar, mas eu queria algo mais hidratante, a minha pele é mais T, tem mais oleosidade, tem menos. De acordo com a eficiência da pessoa, né? A gente consegue fazer. Bárbara. Para uma pele, assim, dos 40 a mais, a gente traz o Tri Up, que é aquele creme que ele é hidratante, ele dá um up na pele. Sim, ele dá uma levantada. Eu sempre digo, o Tri Up é muito legal também de se passar em colo e pescoço. A gente normalmente esquece, não é, do colo e pescoço. A gente tem costume, Karine, de passar só na base do rosto. Esquece que a gente tem toda essa região. Sem dúvida. E que ela precisa ser hidratada. Claro. Ela precisa estar bonita, né? Então, a gente nunca pode deixar de hidratar o nosso rosto. É o que está... É o nosso cartão de visitas. É o nosso cartão de visitas. É o que está exposto a todas as minhas pernas, por exemplo. É a única coisa que dá para tapar. Exatamente, porque a gente usa a luva, a gente usa sapato, a gente se tapa todo... Mas o rosto, ele fica à vista, né? Ele fica à vista. Então, temos que cuidar dele. Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa assumir as nossas ruguinhas, o passar do tempo. Mas tu tem uma pele bem cuidada, bem tratada... É excelente, Karine. É excelente. E passa uma ideia de cuidado, não é? Isso. Exato. E o que mais que nós temos ali para finalizar, Karine? Eu tenho um sérum daí para quem tem a pele mais oleosa mesmo, né? E que prefere usar, mas ele é um sérum diferente, com uns 10 tipos de ácido hialurônico, que faz essa hidratação de pele. Então, pensando... Esse também vale para rosto, colo... Rosto, colo e pescoço. Nós somos fãs do trabalho tão sério que a Matéria Pura realiza aqui no Rio Grande do Sul, tá? Você tem duas matérias puras, uma em Catas Barbosa, outra aqui em Porto Alegre, ali na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Doutor Timote. Mas se você mora longe, não pode ir até a Matéria Pura ou mora na outra cidade, a Matéria Pura lhe atende por WhatsApp, por telefone, dá todas as orientações e manda entregar na sua casa. É isso aí, né, Karine? Obrigada por hoje.